Gai, saiu dois novos códigos e eu vou estar mostrando como usar eles. Você vai clicar aqui em códigos, você vai ter que se inscrever no canal do Blum e aí você vai colocar aqui arroba e o seu canal. O meu é skitterblocks. Ó, vou colocar aqui, o meu já tá verificado. Se tá vermelho aqui pra você é que o teu ainda não está verificado. Você vai verificar, beleza? Aí vai aparecer aqui o código, ó. O código do Xeilong. Tem dois novos códigos então. Você vai ter que se inscrever no canal do Blum, como eu disse. Deixa eu colocar aqui. Ó, esse código aqui então. Vamos resgatar. Beleza, conseguimos aqui o Xeilong. Boa, bugou ali o Xeilong, né, guys? E tem mais um código, deixa eu pegar o outro código aqui. Guys, mais um detalhe aqui, ó. Você vai ter que pegar isso aqui, ó. De baixo, ó. Você não vai poder pegar esse. Se eu colocar skitter, não vai dar boa. Então você tem que pegar aqui com o arroba, ó. Você pega isso aqui. Aí, você vai estar colocando aqui, ó. Com o arroba. Como o meu aqui é skitterblocks, ó. Deixa eu colocar aqui novamente pra vocês. Senão não vai formegar, ó. Ó, eu copio isso aqui, ó. Skitterblocks. Vem aqui. E cola, ó. E, guys, vocês vão ter que deixar público. Vocês vão ter que vir aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem rapidão. Deixa eu ver se eu consigo acertar já de primeira. Vocês vão ter que vir aqui nas configurações do seu canal e deixar público. Beleza? Acho que é aqui em privacidade. Ó, inscrições. Você vai ter que deixar aqui. Manter particular todas as minhas inscrições. Mas você vai ter que deixar normal. Então você vai ter que deixar público aqui pro Blan ver que você se inscreveu no canal dele. Mas eu acho que não precisou porque o meu também não tava, guys. Mas então, se inscreva no canal do Blan porque eu já sou inscrito, ó. Blan. Eu já sou inscrito no canal dele. Como vocês podem ver aqui. Ó. Eu sou inscrito no canal dele. Aí você vai ter que se inscrever no canal dele. E fazer o seguinte, ó. Colocar aqui e verificar. Tem que tá verdinho. Não pode tá vermelho. E eu vou estar passando o segundo código agora pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Participe da live aqui do canal do Skitter. Beleza? Guys, deixa eu passar aqui então o segundo código pra vocês. Lembrando que eu vou estar deixando esses dois códigos na descrição e também no comentário fixado. Beleza? Vamos resgatar aqui, ó. 15 fragmentos e 150 esmeraldas. 150 não. 1500 esmeraldas. Então, beleza. Esses dois novos códigos. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar testando esse Sheilong. Deixa eu colocar aqui no meu deck. Vamos ver se esse Sheilong... Ah! Vamos estar colocando uma passiva nele também, guys. E parece que ele tem envolve, se eu não tô enganado. Cadê? Eu não sei se ele... Acho que ele é exótico, né? Aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. Será que é ele? Nossa, que bugadaço, guys. É ele mesmo. Ah, mas ficou bonito aqui, ó. Ah, aqui. Ficou bonitaço. Ó, vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar girando uma passiva aqui no técnicas. Vamos ver se a gente consegue pegar uma passiva boa pro nosso Sheilong, guys. E aí a gente vai estar fazendo uma showcase dele. Fechou? Então, coloquei aqui. Tomara que a gente pegue uma passiva legal. Venha. Venha. Melhor passiva do jogo, por favor. Cósmico. Cósmico não é aquela coisa, né, guys? Deixa eu colocar aqui no... Nossa, essa aqui, ó. Falha. Essa falha aqui deve ser muito bala, hein? Cadê? Qual que eu peguei mesmo? A cósmica, né? A cósmica é 1%, ó. Até que não é tão ruim assim não, hein? Mas... Vamos girar em outra aqui. Eu quero pegar uma bala nele. Tomara que a gente pegue uma legal, né? Diamante, guys. Deixa eu ver aqui que diamante... O que que é? Diamante é um... Ah, é um... É um pouco pior que a... Que a nossa... Cósmico. Caraca, eles têm que vir uma boa. Dourada de novo. Quer ver que vai vir? Eu acho que vai vir de novo a cósmica. Cósmico no diamante. E aí a gente vai ter que ficar com ela. Cósmico ou diamante? Falei que ia vir diamante? Não, mas diamante eu não quero, guys. Abutre, boa. Vamos deixar o Abutre mesmo. Ó, Abutre não é tão boa assim também não, guys. Não, vamos deixar o Abutre. Eu vou deixar o Abutre, guys. Eu não sei se o Xilong é bom. Ou vamos girar mais uma. Não, vamos deixar. Vamos deixar o Abutre. Vamos lá pro modo Infinity. Vamos estar fazendo uma showcase dele. Beleza? Bora. Guys, voltando aqui então. Já colocamos a nossa IDO no máximo. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar colocando aqui o nosso Xilong. Ó, ele custa R$2,650 pra estar colocando ele no mapa. Nossa, olha que estranho que ele tá. Ele tá bugado, não tá? Caracoliz. Ah, agora ficou certinho. Nossa. Que bala que ficou, hein? Esse Xilong aqui ficou bala demais. Deixa eu... Deixa eu... Ele tá cair. Vamos ver se ele tá híbrido. Ah, tá híbrido, guys. Sol aqui? Caracoliz. Será que ele vai queimar os personagens? Eu acho que vai, hein? Então vamos vender esse personagem aqui. De início, ele dá 1K, 170. 25 de alcance, 6 segundos por ataque, 5 de crítico. Porque a gente colocou a passiva Abutri nele. Vamos estar dando o primeiro OP. 3K. Ele foi pra 2,900 de dano. Ó, ataque ao E-cone aqui, bem grande. 6 segundos por ataque, mais um OPzinho. Ele foi pra 3K, 390 de dano. 25 de alcance, 6 segundos por ataque. Ataque ao E-cone ainda. Nossa, ficou muito bala, hein? Bonito demais. Vamos estar dando mais um OPzinho nele. Eu não vi se ele tem envolvido, guys. Será que ele tem envolvido? Eu acho que deve ter. Ó, ele foi pra 6,480 de dano. 6K. 25 de alcance, 6 segundos por ataque. Daqui a pouco a gente vê no final do vídeo se ele tem envolvido, beleza? Mais um OPzinho. Ele tem então 4 OP. Ele foi pra 13K de dano. 25 de alcance, 6 segundos por ataque. No ataque ao E-cone. Eu acho que ele tem evolução, guys. Porque ele tá bem fraquinho. Vamos ver quanto que dá pra pôr. Dá pra pôr só um X-Long pelo jeito, hein? Vamos ver. Eu acho que é só um. É, só um X-Long, guys. Então eu acho que é isso, né? Ficou legal, hein? Ficou legal. Deixa eu controlar ele aqui. E eu vou tirar um printzão dele. Vamos ver se vai ficar bonito o print dele. Mas deixa eu voltar então lá pro lobby. Vamos ver se ele tem evolução ou não, guys. Beleza? Então daqui a pouco eu já volto. Guys, voltando aqui. Vamos dar uma olhadinha pra ver se ele tem evolução. Ah, ele tem volve, ó. Deixa eu ver. Tem que desequipar ele. Desequipar. Beleza. Vamos achar ele aqui no mapa. Tá aqui. Não mapa. No inventário. Vamos dar uma olhadinha no que precisa pra estar evoluindo ele. A gente precisa de um X-Long. Ah, a gente precisa de Esferas do Dragão. Aqui, ó. Esferas do Dragão. Sete. Sete. Beleza. Então é isso. Depois a gente traz a evolução dele. E é isso. Esse é os novos códigos. Um código da OX-Long. E o outro da 1500 Esmeraldas. E também 15 fragmentos. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram... Não deixa o like, não. Deixa o like. Tamo junto. Fui, seus lindos.